É que eu tô vendo um orc, eu tô pensando... Eu acho. Geralmente o dardo conseguiu usar. Passa os dois, hein, eu vejo. Ah, dá... Ah não, é... As a ganha, a flecha, a flecha, cadê os dardos, porra? Dardos? Ah, vocês pegaram aqui, oh, virote de balesto, alguém deixou aqui, hein. Oh, me dá uns virote aí. Sei lá onde é que estão os dardo, cara. Matheus deve ter pegado aí. Pior que... Pior que eu não posso usar virote, minha irmã, eu acho que não usa virote. Vale a cabeça que você tá usando aí, eu uso sim, pô. Ó, tem um arco longo aqui, se alguém quiser. Acho que ninguém tem por cento pra usar ele. Talvez só o Matheus. Não sei se é cross não, Junior, no jogo. Chuto que sim. Uuu, achei um monte de coisa aqui. Qual arco eu posso usar? Ácido... Parece... Quando você põe o mouse em cima, só se tem pra vocês ou não. Serpentina... Se você quiser, eu olho se eu posso usar arco... Tá na caixa aí. Nas caixas aqui, oh. Cadê a Zagaia, dardo... Cara... Cara, a Zagaia tá comigo, peraí. Vamos mandar... Ah, tá no carril. Vamos mandar os cara pra algum lugar? Não precisa lá, eles vão sozinhos. Ó... Dê a Zagaia pra você. Deixa eu ver. Ah, eu consigo usar. Então, eu consigo usar o arco longo também. Tá, confusão eu posso... Zang, vê se você pode usar essas duas coisas aqui que eu tô te passando. A gente tem que vender isso. Primeiro não... Também não. Tá, eu posso vender umas coisas aqui, cara? Eu tô cheio de pele, o que a gente vai fazer com essas peles? Faz armadura pra vender. Tem que pegar alguma fórmula aí, por enquanto a gente não sabe nada. A gente não pegou a fórmula da armadura. Da bota. Tá, como é que faz? A bota precisa de pele de urso pardo, fragmento de hada e esmeralda. A Meg já tá lá na frente, velho. Eu tô pesadíssimo, precisava vender umas coisas. Eu tô um pouco acima do peso, só aí. Se eu não tiver arma encantada, velho, larga no chão aí. Ó, mais uma balestra pesada aqui, hein. Que que você falou, Zang? Se eu tiver alguma arma do seu inventário que não seja encantada, joga fora, velho. Eu, tipo, adaga... Ração, deixa com os tanques aí, passa pra Meg. O Matheus tá pesado já um pouco. Eu passo pra Meg. É que a Meg tá jogando sozinha, aparentemente. Eu tô... Eu tenho bastante ingrediente, cara. E assim, eu tô te passando os meus por ser leve. Ah, boa, boa. Não, faz sentido mesmo ficar comigo essas coisas. Os lobos aqui na frente. Ó, ó, tem esse buraco aqui de caverna. E tem lá em cima... Tô pingando. Nossa, lá longe. É. Atrás dos ursos. Dos gorila, né? Isso, dos gorila. Tem como descansar ali em cima também. Tem um... Cês querem descansar? Seria bom ver o que tem naquela porta. A gente não viu mesmo, não. Vai demorar uma vida pra chegar lá, só. Posso descansar antes? Pra gente recuperar magia? Não, você pode descansar. Aqui, ó. Tô indo aí, peraí. Sim, meu urso sobe escada normal, Felipe. Porque ele é bom. Como você me rola? Ó, dá pra atacar esse negócio aqui, ó. Calma, rapaz. Uma coisa de cada vez. Tô nervoso, estou nervoso. Pisa! Por que você matou o Curiri? É, o Nil não conheceu a referência. Não, eu... Eu não sei mesmo. Eu sei do... Do meme. Então. Vou voltar lá na porta. Vamo lá. Lá na porta? Que coisa dá pra dar um fast travel ali? Boa. 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 Glória. Boa. Só eu ver que estou um pouco pesado, hein. O personagem aparentemente... Me passa pra mim, Reony. Um pouco de peso. Eu deixei meu machado antigo no chão. Ih, apres... Pode passar comida. Opa, não consigo voltar. Pode passar. Não conseguiu dar fast travel? Porque o personagem estava no meio de uma escada e estava bugado. Tô indo aí, Matheus. Fica parado, fica parado, fica parado. Fica parado, fica parado, fica parado. Fica parado, fica parado. Um personagem estando sozinho, cara. Pronto, fiquei bom. Cabe mais? Mais um pouco, se quiser. Passei tudo que é pesado, pronto. Tô bem tranquilo aqui agora. Deixa eu jogar um... O personagem está louco. Calma aí. Reony, isso daqui consegue ficar de boa no seu inventário? Cara, por que você não joga fora isso daqui? Então pode jogar. Mania de Zé Lutin, guardar tudo pra vender. Milha anos depois, o Zen conseguiu dar o fast travel. Pô, o cara tá andando que eu tô clicando pra dar fast travel? Bora. E eu tô acabando com a minha caixa de chute. Ó, tem um negócio aqui, ó. Uau! Essa porta é enorme! Tem espaços vazios aqui. Tem alguma coisa... Encontra a chave Besouro. Pera, mas agora a gente sabe o que a gente precisa encontrar. Tem espaços vazios aqui. Puta, eu não peguei abrir fechaduras. Alguém tem alguma coisa de Besouro que pegou aí no inventário, sei lá? Não. Então, de volta ao fast travel para onde a gente tava. Deu duro. Achei muito legal esse negócio da fast travel. Só queria que eles atualizassem os baús que a gente já lutou no mar. Porque parece que a gente não lutou nada, né? A gente jogou tudo. Pois sim, então. A gente vai ter que passar ali onde tá aqueles lobo pra achar o caminho pra essa caverna. Ó, tem como... Apertar aquele trem, né? Que trem? Essa planta chamada Crenk, ó. Calma aí, rapaz. Tá do outro lado, velho. Calma. Segue, rapaz. Ai, eu saio clicando ruim, né? Qual é o nome da planta? Trem mesmo? Não sei. Pera que tá chamando de trem, hein? Ué? Não sou duro ainda? Claramente... Claramente é uma... Robelos... Vermelos. Aí sim. Boa, Mara. Nem espera, né? Lobatroz. Cadê os outros dois? Dois. Lacrains. Aqui, ó. Dois atrozes e um pequeno. Dois pequeno. Dois pequeno. Druida, você tem coragem de matar um lobo desse tamanhozinho? Você que sabe, cara. Quer que eu te ajude ou quer que você quer morrer? Eu vou nem... Ah, se eles irem pra cima. Alô, Luiz Amel. 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 Cara, eu ataco os caras nunca que eu fico furtivo, né? É um tiro e eu beco. Caralho! Acertei, acertei! Política! Ai, finalmente acertei! E, rapaz? Qual é o nome? Vai ter que seguir minha Rodeplay aqui, né, velho? Cê não dá. Não tenho apenas. Ah. Vamos ganhar em uma parte de conference acabou. Então, rolyplay as enemas estão nos nossos caras! Cor Japanese na Cova! Muito bom, cara. É só fazer isso e agora eu sento aqui, eu fico esperando. O carro dele permanece, eu não sei o que estou matando, é as vinhas que os lobos estão passando de cima porque eles querem. Sim, é tipo direção defensiva, né? Exato, é seleção natural que chama. Não! Está terminado, Nicky. Eu tenho um valor mais alto. Vamos lá, Zechomeia. Blau, blau. Ô, Urson. Vamos fazer algo, Urson? Ainda está se libertado pela cor. Valeu pela inscrição aí, Brave, hein? Caralho, Brave. Para de ficar gritando. Não é não, cara. Não é fazer filmes não, pô. É um open ataque nesse bicho? Mas ele saiu correndo e vai morrer agora. Ou não. Ele ficou parado ali. É aí que ele se engana. Brigadão aí, Brave. Você estava mexendo no mod hoje? Tem uns contatos de modder. Nossa! Tamanho do bicho que foi para a mala. Quanto maior a criatura, maior a quer. Tem cinco de força, Matheus? A força do meu personagem é... Tá mais quatro e o machado dele é mais um. E assim se fosse o machado da mão da Meg. Não tem aquela parada que se ele pega com duas mãos ele dá mais dano? Não. Pegar ele com as suas mãos de jeito, né? E aí. E aí. O cara tá com dó foda. Eu que sou duido. Cara, ele tá com cinco de vida do bicho, velho. Meu, você não dá a mínima. O meu personagem também está com quase cinco de vida. Tá mesmo? Vitadinho. Tão acreditando em marinha aí sim. É aí, menino. Deixa eu pegar um bagulho aqui em cima. Uma caverna aqui, ó. Manual de criação. Manual de criação, flash envenenada. Eu achei pedra do coração. Explode. Coração. Ih, tem um ninho aqui, hein? Não gostei desse ninho aqui, não. Calma aí, velho. Cada um em um canto. Olha lá. Tem uns... Ixi, tem muita coisa. Deixa eu ver qual é que é do ninho aí. O Matheus já foi lá. Ao invés de esperar todo mundo... Vai que vem um bicho e mata você. É, o Matheus não tá nem aí. O cara vai... O que que tinha lá embaixo? Você acha que o anão branco tem medo, sim? Tem umas regras ali... Tem umas regras ali... Tem uma ossada lá no cantinho, lá... Tem uma ossada lá no cantinho, lá... Curve gigante, curve gigante, curve gigante. Ixi. O meu pai pode ouvir você. Ai, eu já estou indo. Ao menos vocês estão seguros. Do outro lado do mapa. Eu vou explorar sozinha. Tá nem com o Discord e sai correndo aqui na louca. Eu acho que ela conseguiu chegar. O que é que é que o outro lado do mapa... Você irá morrer com o resto. Nossa Pô, não fala que a Mag deveria ganhar bônus com a amuflagem nesse mapa Pelo real, demorei A morda antes de ver ela No chão Eu estava aí o tempo todo Só você não viu Você é da mesma forma do que o Mato Ele não deveria conseguir atacar dessa altura Não Ah 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 Ataque imprudente Ha 2x16 Onde está esse corvo? Lá, fazendo um filme Do outro lado da ponte Boa Sem um quarto Espera até o próximo Onde a gente está jogando Solastra que eu estou gastando todos os meus dados sujos da semana Vai pensando assim Mons monstros Solastra vivo Vale Não matei ninguém Top Eu sei que ia matar todo mundo Puta la vida A ganancia Toma conta Aí é dose Não consigo nem fugir desse corvo Vou morrer Puta la vida A ganancia Eu podia ter matado esse que estava do meu lado Com toque Mas a ganancia Vai ser só Doutor Estrela e uns beijinhos Não Tem que ver o filme Vai beijar no meio do filme Não existe mais isso não Ninguém vai para o cinema para beijar É o Reverso É amor né Reverso mas você viu os 9 filmes da Marvel As 9 séries Para poder ver no turnstranho Não sei nada Você viu o Locke postando memes Do trailer do Doutor Estranho O mesmo figurante correndo 4 vezes no trio Não eu não vi Porque eu não vi nada Não tem spawner só um figurante correndo Tem alguém que está doente ali Cadê? Amanhã depois da 19 Doença limite máximo de pv reduzido por uma hora Ou eu tenho feito capaz de parco de instabilitar o alvo Verdade Joga aqui para esse bicho não Tá foi Nossa Olha a bicada que eu vou levar agora Cara para de pensar essas coisas aí Rapaz Confia um pouco no taco Confia um pouco no taco Óbvio que os beijos você choram depois do filme É bom né Ainda é bem se não o Doutor iria voltar no tempo A gente apagar da linha do tempo Já vai ser um filme que tem loucura no título Se não prestar atenção é pedir para... Por que tem um teste de força quando eu ataco ele? Provavelmente para você agarrar Hum Vai enfiar o bicho direto na boca e munir? Sei lá como é que funciona Acho que fica prostado não é? Se os caras tivessem caído É acho que sim O cara bateu em mim aqui Que isso? Eu acho que sim O cara tá embaixo batendo no passado em cima Fica parado Matheus Não se mexe que eu vou tentar acertar esse bicho Tô torcendo pelo 1 agora Pra imaginar a cena Fica parado Matheus Se errar eu volto pra praticar sua barba Acho que não dá sangramento não Felipe É mordido Sangramento pode ser Lobinho boss Será que dá sangramento? Tem que ver ali na mordida Cara esse ninho era do corvo então? Um puta de um ninho né cara Ninguém pode dividir um pouco de peso? Ah Maggie Eu tenho um pouquinho Só para mandar umas penas Ou você quer um virote Virote Não resolveu Eu tenho que te mandar umas penas Eu tô com um arco Pronto Te mandei um sirote aí Você que maçou um arco também? Não Tem chance Mas eu acho que não Cara jogar fora esse arco aqui Ô senhores Ô Toninho aqui não quer Vou olhar ele Druida Vai lá ver o ninho Aqui de cima Olha o osso ali Olhou esse aqui já? Olha esse osso primeiro Que osso? Tô indo lá Tô indo lá É que eu não consigo interagir na forma de lobo Ah Não Deixa eu... Deixa eu sair da forma de lobo pra te curar Você tá morrendo aí Pelo de lobo acrós Fico parado Magnésio Fazer poção E dinheiros Tomar água Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Tô morrendo Pulei Desculpa Desculpa Dema Poder Natura Evil Kure Você é uma Coração Muito obrigado senhor Natura Evil Coração Tiga Vai ver ou não? Tem um negócio aqui ó Tem um negócio aqui ó Eu já tô esperando vocês aqui Pera tem... Tem um negócio aqui lá embaixo ó Tem um negócio lá embaixo ó Eita, tem mais mapa pra cá É pra ir... Mas pra onde que é isso aí? Saia do vale, não, não é pra sair do vale não Tem um monte de coisa pra fazer aqui ainda Legal, não consegui pular lá Achei um foco arcano É, eu tô com um equipado aqui por enquanto Se ele der alguma coisa a mais, eu quero Nossa, tem muita coisa aqui Amuleto de forja Deixa o resto pros meus amiguinhos Amuleto de forja? Olha esse aqui Eu não consigo pular, hein Encontro-se com os gigantes Encontro-se com os gigantes O que é isso? Uma cidade gigante? Ele não parece hostil É demais que nós não falamos gigante Boa Eu tenho como perder idiomas Boa Vocês queriam falar com o cara agora? Vocês queriam falar com ele? Vamos falar depois com eles então Vamos pegar antes os loot daqui Pegou tudo que tava aqui? O que é isso? Não Ou não Sim Não Sim Ou não Sim Ou não Sim Ou não Sim, ou não? Bom, minha armadura é de couro, mas é doido, então não sei. Deve usar a Zang. Vou te passar, senhor. Que que eu falo com os rapazes aí? Eu falo, vou usar o pergaminho. Posso falar? A Meg tá falando pra passar pra ela aí, a Ru. Fala aí. Mas aí, passei pra você. Oh, óculos! Oh, pequeno homem. O que você está fazendo aqui? Comprar. Os gigantes conduzem trade? Eu também preciso pão de diretor. E grandes peças. Ah, a gente tem. Podemos ser capaz de encontrar isso. Então, nós vendemos. Eu pensei que os gigantes estavam todos estúpidos. Talvez alguém pôr uma espalha nisso. Então tá bom, né? Cara, tem um monte pra dentro. Fiquei pra abrir a porta, você quer ver a capota comigo? Alô? Você encontrou? Boa! Pfff! Se você for gold, você precisa de algo da cidade, mas as pessoas nos amam. O que você precisa da cidade? Pôr uma espalha. O que? Não julgue. Nós poderíamos fazer isso. Põe a você com um pedaço de carne. Dried carne de ame. Dwarves amam. Eu acho que eu ouvi isso em algum lugar. Até mais, Gartok. Meu pequeno. Eu acho que sei o nome dele. Ele não falou o nome dele. Apareceu ali embaixo. Vai lá na cidade comprar um kit de cultura. Deixa eu ver que ele... Ele tá ocupado agora. Dá pra tentar abrir? Não, eu tentei. Ele falou que não abre. Principalmente depois que a gente traz a coisa da cidade pra ele. Sim. A gente ainda tem que achar as chaves do besouro e descobrir a entrada. Voltar lá no acampamento e entregar as coisas? É, lá na cidade... A gente vai comprar as coisas. Faz o festival aí. O armador não tá comigo de couro, tá? Passa aí a magnifica pra você, eu acho. Eu não sabia que tava comigo. Eu já te passo mesmo. Tá, essa aqui que é o amuleto. Na vez que eu posso usar, é melhor ficar com ela, Felipe. Porque eu não sou tanto. Clear skies. Bad news. We found their stuff. Their most likely dead. Killed by roaming monsters. I was afraid so. You still earned your reward? Now. Maybe you could help us with something else. A pack of hybrid wolves have been prowling around the camp. We already done. I'm impressed. I'm gonna go back hunting Remoraz for sure. Now. I have to tell you something. Um segredo, já sabemos. I have a friend in Care-Hifrid. Part of a small club of ours. When you get there, go to the inn and ask for Care-Frain. What inn? The Merry Remoraz is called. If you're looking for someone, or something, she can help. In exchange for... Same as you did for me, but probably higher stakes. Here's a letter for her, and give them my regards. Of course. Stay in the light, friend. Stay in the light. Stay in the light. I'm crazy. I'm crazy. What did you say? I'm crazy. What did you say? I don't know. I'm still understanding the language. Apparently she speaks the common language. They're talking about 50 things. There's no signal, but it doesn't sound like this one.. Uh... 4,5,6... Over there, the monster is a�ia. Over there. Do the same room. I'm crazy. I got more information. I'm sure it's mine. Over there. Over there. Over there. Over there. Over there. Over there. O que a gente precisava era dar a chave do visouro, porque se a gente sair daqui vai sumir essa coisa A gente olhou o mapa inteiro, não tem nenhum Tá, um pequeno favor Quantas rações ta no cemitério ai Matheus? Nove Nove? Calma, é cinco mais uma Uma snack mais um Então eu só tenho duas Chave de peso Não vai dar pra descansar aqui esse não, porque eu vou tirar essa doença da mag Cinco O que da pra fazer é isso Pacote de carne seca Ó, eu tenho três estações e um pacote de carne seca Não, esse pacote de carne seca eu acho que é da missão Então vim pra aquele lugar, sair do mapa Não, não é aqui o kit não Felipe Não, não é aqui o kit não Felipe Que o gigante quer Tem que até a cidade encontrar um comerciante Mas e a chave do besouro se a gente sair daqui já era? Eu não sei É um lático Mas pra mim não faria sentido ela estar em outro lugar né Que não seja esse mapa aqui Sei lá A gente olhou o mapa inteiro lá Tá foda que não atualiza quando a gente mexe os baús Tá foda que não atualiza quando a gente mexe os baús Aqui talvez tenha uma Ó Não tem uma passagem ali A gente também não achou o bagulho pra entrar na caverna Onde é que eu tô pingando lá? Tá vendo o mapa? Uhum Depósito de magnésio Mas a gente já foi aqui Então mas não tem um Aqui ó Acho que não da pra ir ali A gente veio por aqui, a gente desceu aqui pra chegar aqui E o caminho pra essa caverna Aqui tem uma caverna aqui pra esquerda Mas não da pra andar nela Só puxar aonde quiser ir Acho que a entrada da caverna tá Depois do negócio dos gigantes provavelmente A gente vai ter que voltar aqui Então acho que a missão não vai sumir velho Que coisa eu vou salvar aqui Boa noite Vou fazer então pra gente sair do vale, tá? Sim, o Dr. Cadê? Qual é a maior A maior fraqueza de alguém que usa Que consegue ver o futuro E o passado Matei o céu da sala Eu acho que o meu jogo crashou Tá aí a maior fraqueza É Sabe qual é a maior fraqueza Ou o meu crachá É eu mesmo Tá uma tela Só lasta em unit 2019 Não sei o que No... Praça o que No... Pode ir Esperando a mais Esperando a mais Que eu sou em um vagabundo Boa que eu queria achar o... A chave Vai até que hora aí Meg? Eu queria um pastel então acho que ela vai jogar mais E você? Podemos jogar Tá Eu vou criar de novo pra matar a gente entrar aí Eu quero ficar quitando pra contar piada Complicado, né? Vou ao banheiro então aproveitar Já volto Tá Eu vou levar vocês, tá? Tá Já volto O pior é que eu conheço a pessoa aqui Que leva um discord no seu lado Conheço uma pessoa que fez isso uma vez Não vou citar nome Mas essa pessoa assiste a live Eu não lembro que uma vez até vazou o som Foi exatamente o que aconteceu comigo também É Eu ainda não vou citar nomes de quem levou a gente pro banheiro juntos Só mandar um convite que eu entro Eu mandei Mandou? Você tá offline na Steam? Não Já tô conectando... Ah, manda no lugar direto no celular E mesmo Aproveite Não Aproveite Reverso faz isso? Aí não, heinle Reverso É Aí é pra estourar a boca do balão Voltei Estouar a boca do balão? Quem que vai estourar a boca do balão? O cara levando os outros pra ir no banheiro com ele Ah, não levei não Eu levo a Cal no banheiro comigo, tá louco? As vezes eu fazia isso na real, mas não faço mais Agora eu lembrei de um E qual é a tela, meu Deus? É que ele não vê um presente Um ponto fraco que é meu futuro e o passado, ele não vê um presente E por isso ele se torna mortal Então ele é cego? Então pronto, talvez Parando pra pensar que o Kairos pode ser cego, faz sentido A live no banho tem direto aqui na Twitch, mas isso aí não é surpresa não Deve estar em alta ainda o bagulho de banheira Sempre estará Sempre tem pessoas que pensam com a cabeça errada Eu não sei como um dia eu fui parar numa live em Arame Sem piada, sem piada 30 mil samis Caralho Começa Shake em Arame quando É aquela, o povo tem tanto dinheiro Fazer amizade com uns shake aí pra fazer live Hã? Será que dá bom fazer amizade com uns shake pra fazer live? Hã? 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 Eu vou ficar parado no canto aqui Eu acho que eu vou mandar uma mensagem em nerf essa magia É muito forte Cara, é só você ficar parado Sim Mas eles são animais irracionais Cara, nem animal andaria em cima desse negócio Ele ia tomar um dano se ele tentar sair Vai morrer de novo Eu só tô preocupado com o curso marrom que tá ali atrás Em algum lugar Eu ficaria preocupado se esse urso negro tacasse uma pedra na gente Inclusive cadê esse urso marrom que você tem um urso negro Tem um lá em cima Esse aqui, urso pardo Você pode ir lá no banheiro porque não pode ir no banheiro É, você tem um ponto É verdade Eu posso tentar me livre Não, ele morre Tá chegando aí Vou atacar o pardo Vai lá Toma E aí Alisson, beleza? Esse joguinho é massa, pia Um RPGzinho bem legal, D&D 3.5 D&D 5 D&D 5 D&D 5 D&D 5? É verdade, D&D 5, 5, 5 Eu falei errado, me perdoem Não Tá bom Agora Agora Caminhar no espinho é sacanagem Posição Imediatamente? Sim Tô brincando, faz esse nome Toma 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 Nossa Que damos Cabra Pena que você é um traidor nos RPG Eu não sou traidor de RPG nenhum Vem a para luz urso pardo Morreu Morreu Dois Spin MV pesaço, cara De nada O que parou? Porque ninguém atacou Só eu Eu usei uma magenta Eu usei um virote também E os bichos morreram todos pro espinho Ah cara, o que eu posso fazer? Minha rafa era demais, né? Empurrão Usar empurrão no Na manga verde Fazer os dois spins Nada a ver, Alisson Esse negócio do Mosh Aí É É um erro Manda urso, batendo urso Vai morrer Você vai descansar depois desse combate Então Você vai matar o bichinho, velho? Que isso? Pelo menos você ia resetar o HP dele Mas ele vai encher Eu não vou nem pegar porque eu já tô Não tenho A gente pegou Muitas peles Vou passar a pele pros nossos guerreiros aqui Porque os cara tá de férias, né? Pode passar Eu tenho oito de força E tô carregando Calma aí, velho Um monte de coisa Tô tranquilo Pode mandar mais Paladino safado não, cara Calma Calma, velho Aí Aí ficou pesado Manda pra manga verde Ela tá pesada também, cara A gente tá um passo da cidade Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais é bom Olha que cidadinha bonita, cara Parece cidadinha bonita, cara Parece cidadinha doida, sei Cheio de árvore, velho Pois então, cara Ah, são os elfos altaneiros que ele falou, né? Ixi, então ferrou Elfo Vamos ter Eu vou ter que fazer a limpa nessa cidade Temos que queimar a cidade Apoio Com elfo eu apoio Sabe uma coisa que eu tava jogando hoje, Corny? É parente ou estranho? Tiraram a coitada da Naraika do mapa do 3 Pois é Eu tô sentindo falta dos gritos dela do nada Escandaloso da porra A primeira versão dela que não chegou na ver Se eu não me engano eles arrumaram Antes dela sair oficial Pra gente Ah, foi depois que eu joguei Então, você jogou no antecipado com ela Então, foi depois da sua campanha Ou acho que antes de sair pra todo mundo A NNC Ela gritava Mas ela gritava Literalmente muito puto para morrer A NNC A NNC A NNC A NNC A NNC A NNC Que aviso Não entendi Não cometer crimes? Ah, deve ser coisa de Elf, né? Que gosta de prender as outras A NNC 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 Vocês querem saber Tudo, né? Então, o que você faz aqui? Eu? Eu sou apenas uma cidadã Eu faço o meu melhor para ajudar a minha comunidade Bem-vindos Não há um cara! nunca ouviu de um cara chamada Marene Bane Não... Não, não dá pra escrair uma colada Que tem que saber sobre a lei? O que é que o senhor ouviu o senаете? Ele é um... Ele é um... Para saber que o senador Devemos ir para a casa e se condecirse em si Só para... Não o que eu não deixo en um erro para, eu não sei Os embateiros Há rebeldes? Então eu ouço. Nunca conheço nenhum. O povo. Esse jogo acaba com o seu jogo deles, mas não tem muitas IPs para oferecer. Por outro lado, os cidadãos locais são mais numerosos que todo o exército do dominio. A modelagem desse game é 10x10, é porque é jogo de baixo forçamento, né, Breno? Dá para comparar com o portão do Baldur. Vamos falar com esse cara aqui. Então, esse cara aí acho que é de alguma missão, estou dizendo chacoal. Vem aqui, roubar a mão. Você quer tirar o foguíro? Oiê! Oiê! Próximo hoje, cinco jogadores foram executados por... Oiêêê! Olá, sobrancos! O que eu posso fazer para vocês? Eu me dei algumas bonitas grandes mãos. Perfeito para os seus viajantes. Mas eu tenho tantos outros coisas também! Nós trouxemos um pacote de carne de Telerion. Isso é para você, certo? Oh, você faz! Fantástico! Preciso de ape. Uma delicade para meus clientes de halfling. Preciso de ape? Bem, mais ou menos. É muito difícil encontrar. Parece que há muitos apes no válido. Bem, é mais que o Tolarian e seus amigos não querem vir aqui. Por que é isso? Me conhece? Perceba ele. Por que ele é gigante, cara? Estamos procurando um humano chamado Marin Ving. É um nome estranho. Outro nome estranho. Sim. Desculpa, nunca ouvi de ele. Você tem uma boa quantidade de comida aqui. Eu compro de pessoas no válido. agricultores e pesquisadores. Eles têm uma boa coisa, mas ninguém cura um pão como eu. Como você gostou aqui? A cidade? Bem, nós estamos seguros dos monstros. Como é o seu governo? Sim, sim. O Senhor Protector. Ele está bem. Certo. Tem coisa aí, hein? Uhum. Já estou sentindo. Vamos ter que levar o machado e a justiça para esse cara. Só uma coisa, se você não tem em mente. Estou procurando alguma carne rara. Nós temos esses grandes peixes em um alcançamento próximo. Algumas pessoas gostam disso. Se você puder vir aqui, eu pagaria bem. As outras eram só no quadrinho. Então. Nossa. Está bem mais RPGs aqui do que um jogo no casinho. Oiei, oiei. O que o cara vende? Rações. É, rações a gente precisa levar. E também um desse Rosário é o Manacalensis. Para fazer as coisas encantadas. Eu vou vender esse pa... Ele não quer um pacote de carne seca, ué? Ah, eu tenho um aqui. Ah, compra um kit de costura. É verdade. Lembra que tem um kit de costura que o cara quer lá, né? É, tem um kit aí, né? De costura? Acho que deve ter. Se não tiver nesse, tem no Antônio Pessoa lá de baixo. Então eu não vou pegar. Você me entrega o teu... Tem linha de costura aqui. É só a linha? Ah, compra? No pior dos caras? É bom a gente... Esse compreender o idioma, alguém sabe aí? Alguém tem? Eu não. Não. Vocês estão vendendo coisa? Vou vender as penas que eu tenho no meu inventário. Um espio rebelde foi denunciado por uma loja... Pior que as penas é leve. Deixa eu inventar. Ah, tem dois kits aqui. O cara é carne cedo e vende arma, velho. Como assim? Não faz sentido. Olha, tem a Zagaia ali. Olha o dardo, dá um de quatro de dano. Hum, hum, hum... Não faz sentido. Oiei, oiei. Oiei, oiei. O que parece um ponto de tomação no cara ainda? Se a gente já pegou a missão. O kit de herbalismo. Me passa esse kit de herbalismo da Isa ainda. Quanto que é o seu herbalismo? Deixa eu ver. Não sei qual que eu uso, na verdade. Criação... O que? Ela é em proficiências. Não. Proficiências, ferramentas, kit de herbalismo. Ué, eu tenho um kit de herbalismo? Não, eu não tenho. Bônus de criação mais três. Não sei se tem alguma perícia que ele puxa. Acho que é só o teu kit. Dá um passo, cara aí. O meu tá escrito aqui, ó. Ferramentas, kit de herbalismo mais três. Você é proficiente em usar esse tipo de ferramenta. Não, passei. De qualquer jeito. Ele é o cara das armas rebeldes. Pronto, respondido. É pro cara se açougueira vender armas, não pode ser, né? Eu já posso fazer uma poção. Vocês querem que eu faça poção de cura? Eu posso fazer duas. Faz aí. Será que não é pra vender um pacote de carne seca grande pra ele? Carne de caça. Carne fresca. A carne para pra... Volte para Teleria. Entrega o pacote para Cafrain. Na cidade. Talvez esse pacote seja da carne. Saia da cidade e vou até a clareira que Envy e Rubramão mencionou. Chegar lá, caça e urso das terras águas para ter a carne deles. A gente tem que achar o outro cara da missão, hein? Ele usa foco arcano divino ou foco normal? Eu uso foco arcano. Universal. Que maneiro foco arcano. Nossa estrela pra caralho aqui. Tinha uma NPC chamada do Cafrain. Na cidade. Os ferramentos foram presos ontem. O senhor pretorio conseguiu lembrar de seus reservas do domínio. Não podem ser saqueados nem mesmo para eliminar suas famílias. Todos os ladrões terão suas mãos cortadas. Os ferramentos vão roubar suas mãos. Os ferramentos vão se�usar para achar uma NPC. Os ferramentos vão se perguntar por as autoridades. Após o centimetro da Terra. Oi, oi, oi. Oi oi. Oi, oi oi oi. O NPC que tinha mais perto aí. Pera um monte. Dereçam-se a pergunta pelas autoridades. Pega um negócio aqui que deu uma missão nova. Pode pegar umas duas aí, sei lá. Achei a instalagem, hein? Tô procurando o Kaffran. Achei, achei, achei. Kaffran aqui na instalagem comigo. Então fala com ele aí. Ah, não é só no inventário do Zane. Não, acho que a Meg tá comprando a ração. Tá. E aqui atrás também tem um guarda da cidade Pode comprar bastante aí, umas 12, 4, que é um dia de viagem Ué, ué Um gentil... Eu não falei Comprou 19, beleza Não Não O que que falou com esse cara, velho? Só passando Nós estamos aqui, isso é o lugar de estar Uhum, não é A única taverna para pessoas regular, você quer dizer? Nós devemos ir Aproveitar o lugar Aproveitar o lugar A missão A missão Lá em cima é a missão Vamos lá Cafrine Cafrine A infância, mas tá claro A missão é a máscara Olá Cafrine Nós temos uma letra de Sabco Eu sou eu Ela parece agradecer o nosso trabalho Ela tem bons instinc insights Você tem que ser uma pesquisa. Às vezes... João! Sim. Você é consciente da... Vamos dizer, da dinâmica do Vale? O fato de que o seu adorado Senhor Protector não é tão adorado. Exatamente. Há muitos que... O opõem. Nós ouvimos sobre uma rebelião. Verdade, mas não deixe-los lutar. Em suas próprias formas... Eles são tão ruins como Oranedas. Por que? Um mil anos depois da Cana. Eles ainda se abençam ao Manicala. Por que eles opõem ao Senhor Protector? Porque eles pensam que são os verdadeiros do Império. O que é isso? A Forja parece ser uma força para ser reconhecida. A Forja tem o poder suficiente. Por que eu ouço um pensamento descoberto lá? Porque há uma. A Forja é muito interessante em seus negócios de negócios. Para riscar qualquer coisa. Deixando-se. A Forja é muito interessante em seus negócios. Eles caminam uma caminhada toda a tempo. Sempre encaminhando em seus negócios. Nunca tomam uma caminhada. Eles não são os melhores caminhadas. As pessoas parecem desculpas com o Senhor Protector. Eles significam bem. E certamente não têm isso fácil. Mas eles são fortes. E não estão preparados para tomar ação decisiva. Eles têm medo de reprisas. A Forja é muito crítica em todos os grupos. Você é indivíduo? Essa é a minha caminhada. O Samco e eu trabalham para... Outra parte. E o que faz isso diferente? Você já ouviu de nós antes? Não, claro que você não. Mas nós ouviu de você. Nós vamos fazer essa vália um lugar melhor para todos. Só que, claro, o Senhor Protector e seus colegas. Estão falando sobre os colegas. Sim. Bem, você quer nos ajudar? Não sei o que eu quero. Então, fico um documento específico dos policiais de Ais. A Ais Princesa? Você conhece o Commander Malarial Brogorad? Você tem espias no guarda da cidade? Não se perguntar muito. Traga-me os documentos e nós vamos falar mais. Nós estamos meio que... Não bem-vindos lá. Realmente? É uma pena. Bem, se você encontrar um jeito, nós vamos falar novamente. Então, vamos ver o que nós podemos fazer. Bom. Feliz cumprimento. Como é que a gente ia desejar do lugar se a gente nunca chegou no lugar? Cara, o mestre tá ajudando muita gente, cara. É muita coisa do mestre colocando a gente no caminho certo, que a gente vai fazer cagada, tá ligado? A gente vai fazer cagada, tá ligado? A gente vai fazer cagada, tá ligado? Agora vamos dar um Homem-Mirror aqui rapidinho, pera aí. Agora sim pode falar com isso aqui. Porque a gente tá zoado. Clear skies, adventurers. O que ela pode fazer cagada? Agora pode perguntar o que vocês quiserem para a senhora aí, velho. Eu quero um quarto. Como são as coisas por aqui? O usual. Os soldados estão fazendo problemas. Os novos estão vindo para pôr os nossos clientes. Fechado por seu lordship. O non-protector. DANGEROUS palavras. Como eu quero. Eu tenho um bom axo aqui. Deixe ele vir para mim. Ok. Eu não sei se eu quero um quarto depois disso. Eu também. Eu fiquei pensando seriamente. E ir embora. E ir embora. Dez peças de novo. Parece a tiazinha com o machado na porta. Gostei dela. Boa segurança, pelo menos. Vou notificar todo mundo. Vocês ficam me notificando. Pare, pare com isso. Pare, apenas pare. Eu estou sentindo falta da floresta. Estou com saudade do... Eu vim para me matar. Estou no meio caminho de criar uma poção de cura. Caralho, esse bosta. Ué. Pronto. O que mais que a gente tem que fazer aqui? Tem um guarda aqui para a gente falar. E tem loot aqui. Que guarda? Daqui ninguém é alto, né? Não sei tão muito. Eu mandaria essa. Não, temos a rainha dos baixos. Que luz, cara. Para com essa ideia de luz, mano. Sério. O sol, cara. Pera aí que tem umas coisas para roubar aqui. Eu peguei um livro também. Você precisa atravessar o Porto Alto para chegar ao Palácio do Senhor Protetor. Ó. Venham ver Hunnic, o maior cantor de todos. Hunnic não é alçagueiro? Hoje à noite, no salão de música. Um espetáculo de música, dança e humor. Uma versão repaginada dos clássicos. É divertida... É diversão garantida para todos. Vamos partilhar de uma boa gargalhada. E pipipipipopopó. Deve dar mais uma missão. É isso, né? Interagem com esse negócio. Que negócio? Com a estante. Ah, foi. Música de Hunnic, carta Hunnic. Que que tem? Não quer ler a música? Já não. Tá muito tarde para cantar, velho. Acordar meus pais, aí eu vou ser expulso de casa. Boa. É só falar que você tá passando remédio de barata na casa. Não, isso aí eu falo durante o dia. Não dá pra abrir aqui. Que não dá. Nesse momento eu pegaria o machado e começaria a quebrar a porta. É, vem ver o outro lado, ver se ia abrir por aqui, mas também não abre não. Será que se eu tiver a magia de trancar fechaduras eu abro tudo isso? Acho que não. Defende do mestre. Aí a janela ia falar. Vem cá. Então é pelo caminho. Só sobrou um caminho. Se a gente precisa chegar no bagulho e olhar a outra ali. A gente vai com ele de novo aqui, ó. Ou aqui ou aqui. Vamos entregar as bobezuas aí, foda-se. Tem como falar com esse cara aqui, ó, de novo. Os cidadãos de Caer Hifrid, criando problemas, não fala aí de alguma coisa. Isso é quase a missão de carne. Isso tá abrindo a loja, que eu não falo a coisa. Né? Sim. Tem que pegar o que ele pediu lá da missão e depois é aí. É, vamos ver se não pode. Passe aí aqui, foda-se, na parte azul. Tô indo pra aí. Se barrarem a mag, a gente deixa ela pra trás. Não barraram nem meu urso. Proporcional ao nosso grupo. É, o kit de costura eu só achei linha de costura, mas eu não sei se é isso que ele quer. Comprou uma linha de costura, eu não quero nos casos. Não. Quando sair daqui eu compro. Venda a carne seca e compre três novelos de linha. Ah, então é isso. Aquele cara ali embaixo vende. E vende a carne seca. Quem tá com a carne? Tá no inventário do Zen. É pra qualquer um que tem que vender? Acho que é pra aquele cara lá. Não, não. Eu acho que é pra aquele NPC lá. Onde estamos? Na cidade alta. Todo mundo tentando abrir porta. Foda-se tudo, né? Mais parte. Tem um cidadão vermelho aqui, mano. Tá tímido. Tem uma luz azul ali, ó. Vem cá, se tá machucando naquela luz. Vou jogar espinha no meio da cidade. Ih, abri aqui um negócio, desculpa. Quem vai lá? É isso, fodeu. Dá preso. Nós somos viajantes. Quero darmos respeito ao Senhor Protector. Vocês são aqueles estrangeiros. O Comandante Brogorad disse para você entrar. Você não é perigoso ao Senhor Protector, de qualquer forma. Ah, agora que eu vou castar espinha aí. Tá fudido. Vou castar espinha, foda-se. Zen, casta a marchinha aqui nesse negócio. Espera aqui, velho. Tá aceso. Ah, vambora, hein. Sai caminho aí. Eu vou comprar, Felipe, quando ele estiver saindo da cidade. Eu vou comprar, Felipe, quando ele estiver saindo da cidade. Ih, rapaz. Não tô gostando disso daqui, tem muito arqueiro ali em cima. Então, né? Então, né? Então, aqui eles estão. Dwarf. Dwarf. Halfling. Eu nem sei o que você é. Sua própria presença sustenta a santidade. E, sim. Nosso Senhor Protector, Oronetis, vai receber. Eu recomendo que você mostre respeito. Enfim. Deixa eu fumar uma pada. Meu filho, você é pra onde? Na parede, você está andando? Porque eu não gosto de ser assaltada. Nossa, isso vai pra tanta cabeça. E eu tenho muito desejo de ser assaltada. Para o tempo da vida, nós deveríamos restreir nossa espalda. Especialmente se esse Oronetis é um lito Manakalan Manakalan. E eu lembro. Parece aquelas bandeiras da X-Kong. Ah, é muito tempo que nós tivemos visitantes. Não parece com ele. Nós nos perdemos. Não fale sem ser dito. Está tudo bem, Maléria. Nossos convidados aqui são uma cultura. Nós vimos para nos apresentarmos. Nós não realmente sabemos o que está acontecendo. Bem, as regras são... Este é o meu domínio. Eu pretendo os inimigos que eu lhe ofereço para eles. Mesmo que eles... Eles são meus pessoas. Claro que eu só permito seres de qualidade de maior qualidade em meu... ...pós... Se eu puder... Como você acabou aqui? Justo. Isso é um segredo. Oh! Um segredo? Eu sou um indivíduo que você conhece. Se você tem segredos... Bem... Eu simplesmente tenho que conhecê-los. De qualquer forma, desde que você está aqui... Talvez você gostaria de ganhar o favor do seu novo protetor... E seu confiança... Você viu que a... A blusa dele virou uma lâmina? Hum... Eu preciso de algumas coisas... De essas desligamentos. Então... Por que você não vai achá-los para mim? Para uma recompensa... E, mais importante... Minha gratidão. Eu acho que podemos fazer isso? Excelente! Não... Eu não tinha escudo? Porra! Por que? Para! Eu... Invoca um espinho aí... Druina... Eu queria... Espinho... Dominion... Eu sou o protetor... A ordem de governo Vale... Com um monte de ferro... Se eu prestarem bons serviços a ele... Ele lhe dará tudo o que deseja... E tirar a de vossas de riquezas... Porém, estarei que pagando preço... Em outra moeda... Ele não tolera desobediência... E poderá ordenar... Que você comprar atos... Que vão contra seus princípios... Hum... Eu vou matar isso... Passar esse cara na pincheira... Eu voto na gente tentar roubar a casa dele... Tu tem a casa? Eu apoio! Malditos! Eles leram nossos pensamentos... Leiro como um leiro... Pode a gente tacar a bola com fogo. Ó, tem como descansar gratuitamente aqui, pelo jeito. Mas eu vou roubar essa caixa aí. Então, cada um foi numa caixa. Tá fugido, parceiro. Braceletos ou dourados? Eu tenho um desse já. Braceleto do quê? Dourado. Manoel de criação de virote, eu vou ler todos esses manuais aqui, tá? Vou dar um braceleto pra você aí, eu não sei o que isso faz, mas... Sala de visitas. Fala aí, comédia. Cafrain enviou você? Aqui é o documento. É, assim que a gente pegou o documento aí de outra missão. Aqui é a lista. Oh, e eu ativou a porta do Miner. É um caminho mais rápido para fora da cidade. É, mas a gente não vai sair por esse portal não, a gente tem que comprar o item lá fora antes. Nossa, tem muita missão de facção, velho. Meu chapéu. Agora eu tô me sentindo jogando Skyrim nesse jogo. Ó, dá pra fazer descanso gratuito aqui, Zane. A gente tá full life. Não, mas só pra saber. Você acha que a gente vai lembrar a próxima vez que a gente jogar? Bom, entendo, o moço vai sumir de novo, a gente vai ficar sempre conseguindo jogar. Isso daqui é saída? Dá pra sair pelo teleporte, mas vamos sair por aqui. Tem que comprar a linha lá. É, tem que comprar a linha e vender a carne. Bem que podia deixar o sistema do rei, se você lutar pelo povo e o resto. É, não sei, né, Felipe? Vamos ver como é que vai acabar a história. O teste aqui é se tornar... Aumento ele no nível 1. Foda-se um teste de ganação pra se convencer. Dá até preguiça de apertar a Jota e ver todas essas missões aqui. Que bom que tem alguém que tá olhando então. Então... É, tá faltando um vídeo. Espera a vontade do Matheus de andar lá atrás que ele tá parado. Olá, Matheus. Você esqueceu de andar, olha o nível. O problema é quando começa a esquecer de respirar daí, e dá ruim. O que seria isso? Mas vocês aí dão umas travadas foderásticas. Vim pra falar com essa mulher aqui. Vim pra falar com ela que tá aqui do lado, já. Fala aí. Fala aí. Fala aí pra gente, Helic. E tem outro cara aqui, ó, também. Cadê-se a primeira aí. Aqui, o seu documento. Obrigada. Algum problemas por aí? Não em todo lugar. O seu amigo não era exatamente conversa. Não era o trabalho. Rob, você planeja voltar à força? Não prometo nada. Preciso esse pacote entregado para a Samco. Bom, isso pode ser parte do clube. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Para uma boa coisa. Você quer que eu peguei de um guarda de cidade? Se você quer que eu te confie. Nós temos um acordo. Até então. Felizmente eles prometem reforçar você com informações sobre Maren Ving e ajudar a encontrar uma saída do vale. Além disso, eles também podem lhe ofertar tesouros mágicos antigos. Convencido, são os rebeldes. Né? Convencido, vamos com a nossa facção matar todas as homens e pegar tudo pra noite. Aqui, compre 3 novelas de Lain do rapaz. Mas acho que você tem que vender um negócio, não deixe me vender. Compre 3 novelas. O cantor popular, Hanik, foi sentado por um negócio que eu to no inventário que eu comei lá do cara. Eu também tenho que vender umas coisas. Uau, a gente vai ganhar incríveis dois negócios. Vender uma cimitarra. Uma zagaia. Ah, eu vendi a que tava comigo aqui. Leve a linha de costura para Gartok. Ok. Tô com um monte de papel aqui que eu peguei. Eu vou jogar tudo no chão, esse papel aqui não vale nada. Se alguém quiser ler, tem papel no chão. Veio que os NPCs falaram que os rebeldes são escravagistas, é o pior que o próprio cara. Então, né? Não sei se a gente vai usar, porque a gente não tem receita ainda. Quase nenhuma. Eu tô guardando tudo que é ingrediente. Vende a espada antiga. Ah, eu tô aqui pronto para sair da cidade para fazer a missão de matar um grupo de ursos ali. Então, vamos lá fazer para finalizar hoje? Pode ser. Que é do açougueiro Que é do açougueiro A gente vai ganhar raça pro povo Porque senão já vamos muito tarde né Ué Ah beleza, volta pra cá então Caramba, achei que o bobo ia deixar a gente transportar pra fora Eu não posso falar agora Entra, entra imediatamente Ah, quer um lugar no rei Entra Entra A pt sincronizada Tem alguma clareira aqui Que é onde vai tá os ursos Oie, oie A área de colheita também, ou campos de caça Acho que é colheita Missão 1, festa no jardim Campos de caça O açougueiro Caramba Tchala vida Orcs Ihhh vai lá Faz tua diplomacia aí É Se você não assistiu o filme da Aircraft A meio orc é linchada É Aprenda, meio orc Ninguém gosta Eu não sei porque vocês dois Deixaram ela entrar na pt meio orc É Ah cara Eu sou um druid, eu vi que ela é verde Ok, é planta Você pegou ela, enfiou o nariz e cheirou bem fundo pra ver se era planta Porque não cabe Eu confio pela cor O problema da minha personagem é que ela confia muito rápido nas pessoas Vocês viram que eu falo tudo? Ok, tem um bom dia Fireball É Ia ser bonito se fosse Morrer fácil Tem um O cara falava que ia ser bonito se fosse uma Fireball e todo mundo ia morrer Ihhh Não é planta é fruta, não é verde Nossa, olha o tanto do ar que tem lá em cima Cada um cuida do seu Hum Vocês estão com nós Estou com medo de esse urso morrer com quantos dão que eu vou tomar Vamos descobrindo algo É você que se viu que eu vou matar tudo ai amigo Quero ficar torcendo pelo mal da pt, é foda Eu não fico torcendo pelo mal, eu só estou seguindo a natureza caótica do meu personagem Eu vim fazer isso quando a gente vai jogar na mesa do Nicolas Ela está fugindo a minha mão Tanto mais que depois como é que os caras tem visão de onde eles estão atirando Pois então Porque tipo eu estou aqui dando zoom e não tem linha de tiro Porque tipo eu estou aqui dando zoom e não tem linha de tiro Pode gastar tudo ai que a gente vai descansar depois Pela próxima vez Ele aparentemente não quis gastar tudo Assim tudo Me vende um dado melhor Eu parei de me vender esse dado fuiciado Espero que tenha funcionado Sério que não pega nele vai até atirar né? Não Zou Não Não Estão ali ó Pela de árvore positiva Armadura de 16 Também está aparecendo 8 Olha ó A criatura terá uma classe de armadura de no mínimo 16 Mas estará na descrição né, mas não tá aparecendo nenhum status não o urso É verdade Vamos lá maguinha do Paraguai Confiando na sua habilidade Tudo bem? Ah verdade, está ali na pele de árvore Será que ele alcança o cara? Não sei se ele pega ele Porque aqui pega os dois Só um candidato para não matar o urso, não sei Acho que ele vai morrer de bocadinho Mão soma em gente Ué Biribirra? São João? Carnaval Passei Carnaval Passei leque cromático, mas não deu muito boa não, cara E aí? Passei Por isso que o cara não lê a magia Não, mas o leque cromático faz um monte de coisa Pô Não fez nada Não lê não faz Corneal Rola uma reserva de 20 pontos de vida para leque cromático Rola uma reserva de 20 pontos de vida para leque cromático George was... Metade da cabeça Ele Estamos fodidos Eu confiro meus guerreirinhos A mãe está offline Está hoje para sempre Eu vou ler essa magia porque eu fiquei empucado Conjura um corno luminoso, causa breve cegueira nos inimigos Role 6 de 10 O total é equivalente aos pontos de vida que a magia consegue afetar Então eles eram precisos de ficar no cego Você rolou 20, eles tem 37 Não, é 6 de 10 O total é equivalente aos pontos de vida que a ata Aí apareceu que você tinha rolado 20, lembra? Ah, eu rolei baixo E o cara tem 37 de vida aí, não afeto É, aí azedou mesmo Nice Toma cachorrada Estilhaçar Eu não, eu não Tem só a capa do grilo aqui A capa do... A capa do... A capa do grilo é inicial A capa do grilo é boa A capa do grilo é boa Minha ideia é virar lobo, ficar com mais vida Você conseguiu Você conseguiu A capa do grilo é o que vai jogar antes de mim A capa do grilo é o que vai jogar antes de mim Eu acho que eu vou vir aqui pra cima, cuidado do incenso do arqueiro Tome no meu lugar Por favor Tome no meu lugar Tome no meu lugar Por favor Tira não Ah, de besta Boa A besta da volta tira mais dano do que o meu machucado Eu tô puto O problema é torcear né, que vai lá pro baixo Talvez você tem mais vida Uhum Com menos talento você tem Você quer matar esse cara aqui? Qual? Não tem linha de visão pra ele Eu acho É, não tem Qualquer coisa vai naquele ali mesmo Deixa eu ver se daqui tem Daqui dá, ó É, enquanto o level baixo né Felipe? Se fosse arqueiro com muita vida a gente tava fudido mesmo Não tem alguma coisa Errei Errei É, dos alunos E aí Qual? Você tentou atirar do que eu já tô perto? Eu atirei nos dois com uma GG em nada Brabo Mas tá bom, marcou o outro, depois você vai ter mais chance de acerto de arco Uhum Esse daqui no meu turno já tem grande chance de vir. Vai cair de cachoeira, hein, Maggie. Você pensou colocar cachoeira abaixo, assim, engraçado? Aqui parece estar forte a correnteza, então. Agora eu lembrei do paladino pulando buraco no seu RPG. É um clássico. Hum... Errou! É uma vez com o paladino sopado. Deixa que o cara ganha com esse negócio aqui. Alvo de raio traçante. Dado de vantagem. Tá bom, né? Onde o cara fuma? É uma pena que essa geminada não funciona pra M6 mágicos, né? Porque é alvo único só. Mas esse raio traçante dá bastante dano, cara. É uma magia de level baixo muito boa. Uhum. Eu pensei que dava pra, tipo, combar essas metamagias, sabe? Talvez depois dê, na verdade. Não tem nada, cara. Você não consegue subir, né? Não consegue. A rampinha ali. Fizeram pensando no... Sim. Sim. Pior que a gente tá com as duas classes da DNC. O Druina e o... Merger. E o Sorcerer também que é gratuito. Nossa, não tinha Sorcerer no jogo padrão. Não, não tinha Mago. Toma ali. Uhum. 27 de dano, cara. Também, né? Quanto de 16 quer? 6? 7? 8 de 16. 8 de 16. 8 de 16. Nossa, bastante dano, hein? Tchau, Mag. Nossa, Mag. Como é que você me deu um ataque da oportunidade, né? Desengage. Ah, sim. A gente tá funilando, hein? É, não vai ter pra onde eles fugirem depois daqui. Tô aqui emboqueado numa moitinha, o cara nem tá me vendo. Ó. Então. Amuflada. Igual a Mag, tá com o mesmo bônus dela aqui. Boa. Menos um. Se você tá na pior, porra. Eu não alcancei ele por causa da velocidade dela. Nice. Foda só o Comédia Mago ali. Cara, já que a gente vai fazer um descanso depois disso, vamos ficar foda aqui. Só o Duro ainda erro o papel que apanharam. Na verdade eu nem apanhei. Quem apanhei foi o meu urso. Eu tomei de tabela. O urso foi focado. Toma. Boa Surpresa você não tá errando nenhum desse Uhum Tenho bastante desprezo né Por que ele não deu teste agora? Deu? Só que ele passou Você deu 11 Ah sim Vó? Mas Foi brabo em cima do cara E não O cara até é maratonista Boa que a gente tá aqui brigando de todos os bichos Mata aqui, mata ali Enquanto está o Orca tocando Baten Hill Temm De fundo, correndo atrás do Xamã Não vem seu lado Dureza em Dureza em Nunca Nunca Ae vacina Ae vacina sacanagem Mestre das feras Orc Enquanto vocês luteiam Eu vou lamber minhas bolas com vocês Eu tô machucado Ai meu Deus Meu Deus Sai daqui Sai daqui Sai daqui seu tarado Sai mano Você vai ficar me cheirando Nesse momento Nesse momento O Nuruinda Monta não Cara, tô sendo pokeado aqui por um lobo Ai lobo Como ficar imune ao Nuruinda Ai meu Deus Nuruinda Duvido você pegar a gente Flecha Massa De Orc Curto Orc Ah tá de bom A arma Não peguei mas não precisa pegar A gente subiu de level então Aí uma poçãozinha Subir de nível Subir de nível Talento Ponto de habilidade Ou talento Talento né cara Talento é sempre bom Credo de solasta A carga pesada é boa pra vocês aí que estão Não eu não vou falar nada porque É o personagem de vocês Sim Então fique quieto Parei Um peito de batalha Se é louco Perdi esse ar Já tô na merda de ser ar Qual é o nome daquele atremoto Que permite atacar duas vezes? Um golpe na sequencia? Vê se é esse aí É pra arma de duas mãos Ok Eu vou pegar o iniciante de encantamento Vou pegar o iniciante de encantamento Então não precisa pegar Então não precisa pegar tá gente É tem aqui alquimista iniciante mas eu já tenho né Pode pegar o mestre Tem alquimia tem aí Não não tem mestre alquimia eu não posso pegar Não? Mínimo de inteligência 13 Puta na vida Mésimo e burro E burro Não é se possível Enquanto vocês vão escolhendo talento eu vou no banheiro Chavão Inflige alce Ponte de luz Blá 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 Ritzar pessoa Lá blá blá Não Não Esse aqui é só pra minha arma Felipe Esse encantamento Nossa cara não tem muito talento pra mim aqui É bem difícil na verdade Eu vou pegar esse manipulação Você ganha proficiência e intimidação Persuasão e manipulação Se a gente tiver proficiência você ganha especialização Em vez da perícia correspondente Ou eu posso tentar upar inteligência Pra pegar mestre alquimia Siga o coração das cartas Mas é Porque aqui ó Eu posso pegar esse Int aqui Cadê? Credo de Misaia Não Lipacri Mais um de inteligência Proficiência em testes de inteligência A gente já tiver um mais um Mas eu posso pegar um Não, não deve contar com o item Eu voltei Tá, vou pegar manipulação mesmo E o Henry ainda tá escolhendo talento Sim, senhor Carabas Cruques de classe Brilhar, raio de gelo, toque luz, obviamente Eu vou pegar brilhar Esquecer magia Minha brilha extrem Acho que eu vou esquecer leque cromático Que não deu muito certo É bem bom, só que tem que colocar um valor muito alto Então Eu posso pegar arrombar Use magia para destrancar portas, baús e afins Eu vou pegar esse arrombar que a gente pode acabar usando É, a gente não tem nenhum ato, não é bom, tem eu Visão escuro, turvar, levitar Hummm Eles poderiam colocar em vento Na proximidade de ser Eu tenho Colocar o que? O equivalente do D&D do inventor Não tem Hummm Não existe Nada parecendo com o inventor no D&D Tá faltando colocar bardo e monge do D&D aqui Ai, ia ser uma boa Alcance 6 Tá, eu vou ter que pegar uma coisa que não seja de luz aqui Vou pegar a hold person Se bem que eu estou com muito aqui Esse é o momento para dormir, Meg, porque a gente está acampando Tá Peguei É, agora eu quero Eu estou com pena do Hell Tanto que a Meg deve estar spamando Não Não Eu não aguento mais Ué, tem que pensar E olha que você nem tem inteligência É verdade Tem uma magia que faz o pessoal saltar longe Poderia testar depois e ver como funciona Eu já testei, já tenho ela para pegar aqui Eu acho bem situacional Voar é bem melhor Se tiver Voar é muito melhor Tem que matar um grupo de urso que está ali na frente Espera ai, antes eu matava um grupo de urso Por favor, esperem Tem um parente do seu urso aqui Tem aqui Dois ursos Boa Blau Blau e bling bling agora Tem bastante plantinha para pegar aqui Ih, tem um urso fantasma ali ó Eu sei, foi esse que eu falei Zang, joga bem aqui Tira uma flecha Eu estou na forma animal Ah, faz uns espinhos aqui Quer que eu starte ou starte Ah, mas facilitei muito a vida para você já Tira uma flecha ai, ô Matheus Esses ursos são meio tontos né Que isso cara, me respeita ai por favor Não Tem que clicar no ataque e clicar no urso Ah, estou tentando clicar ali Não está clicando Vem ai Cadê o pardo ali ó Toma urso Vai Escolhe um alvo e criatura Pronto, agora foi Oxi Morra o urso Na bunda Não me importo Não me importo Blau blau e bling bling não gostaram disso E finalmente eu estou escondido depois de um ataque desses É que você está na moita ai Tá cheirando no mato ai? Estou Escolhe um alvo Escolhe um alvo Escolhe um alvo Pode parecer né Que eles estão surpresos A gente tem um turn pra bater neles O Mag esqueceu de sair de... And 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 E aí, Matheus? É que eu não lembro onde que fica para parar de ficar escondido. Tá ali revelar. Só você clicar em revelar. Achei. Boa. Tá acreditando que é 19 agora? Sim. Bônus da classe. Vários ursos. Se você se meter ali no meio, a gente mata você também. Cuidado para não despertar, por favor. Ok. Casta magia em área para pegar todos os ursos. Eu sou o único urso preto. É tudo meio parecido esses ursos. Tem dois ursos fantasma, não dá para saber qual é qual. Tem um urso verde das neves, sei lá. E esse urso daqui? Qual urso? Não é azul? Não sei lá. É uma mistura. E esse daqui é mais azul. Morra. E esse tipo de sombra. Peleza! Tanto que é ruim! Não importa. Quatro ursos. Minha porra! Minha porra. Pulsão! Minha porra! 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 É destreza pra acertar e força Eu acho que o máximo dos Hs se você não for usar a besta ou o arco Em vez dos ursinhos Pegue isso Pegue isso Pegue isso X1 lixo Alô O cara errou Eita porra Eae carai Calma ai mano É É Então Tem mobilizar Monstro ai Vixi Ai Ficou meio ruim pro teu lado Ai Olha o outro dando risada Deu um probleminha ai Zang É É Ele ataca esse urso Esse é o maior primo Ele é? É nervoso O urso que ta do lado da mag É do meu lado Entre nós dois Pode atacar a magia mais sorte que você tiver nele Vou parar de curar o Matheus Vou parar de curar o Matheus Vou parar de curar o Matheus Olha Vem a bala Seis deu dano Um deck Nice Taques selvagens Eu acho que vou morder a bunda dele aqui agora Eu acho que vou morder a bunda dele aqui agora Morda, morda Ufa, achei que você ia ficar bem no taio que eu acho que eu chego Ah, se a dele é baixa É Um fantasma geralmente tem zero de armaduras Ele não é um fantasma Ele não é um fantasma O Ucra fera que sofreu mutações terríveis por causa da magia das terras áridas E com o passar de gerações virou um monstro Eu achei ele bonitinho Eu também Não Ele tinha que aumentar o tamanho dos machados de duas mãos Ele é pequeno Eu também acho Ele é tão pequeno que parece ser meio... Meio ruim de usar ele E aí Matheus, tem problema aí? Ainda tô vivo Ahn... É só bater Apenas corrente Comece a usar ele Eu tô me Eu sou eu 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 Passou. Chegou aqui. Opa. A janela está fechada. Aham, senão você ia ficar um pouco fraco. Um pouco fraco. Imprudente com o bicho. Ixi! Não tem um quarto dado. Ah! 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 Você vai morrer em qualquer lugar. Hoje não. Ah! Em vez dele, Matheus. Acho que alguém foi ganancioso. Vai desse. Vai melhor, hein? Ou não. O bicho pegou leve. O mestre ajudou. Falo mesmo. O mestre ajudou. Falo mesmo. Agora ele está preso. Na verdade, ele atacou a mag por causa da imprudência, né? Ficou com baixo ACA. O mestre de ameaça deve sumir. Uhum. A gente vai descansar depois? Vamos, né? Na teoria, sim. Não, eu não vou. Não. Não tem descanso aqui. Não, mas a gente vai voltar a capacidade para pegar. Então, mas nem pode, porque tem um ataque, né? Pode ser que você não consiga não. Pode ser que você não consiga não. Toma. Pegue todos eles! Tudo bem! Boa! Boa time! Boa time! Vamo pegar os matos ai pessoal, tem muito mato por ai, nossa, muitos dinheiros, uma clava Leve a carne para a Henrique Ela sobeia Fazer a viagem e volta Yep Chegando na cidade a gente abandona amigos? É Boa Se quiser curar ai, acho que é melhor curar agora Faz uma descrição rápida na verdade, faz uma descrição rápida ai pra Gastar os dados de vidro, só pra caso tenha um encontro Uhum Boa Missão completa Esse jogo é muito gostosinho de jogar Eu prefiro muito mais ele do que o de 20 Essa campanha que ta bem melhor que a outra, vou falar pra você ver Questão de side quest Pelo menos esse é inicio Sim e o seu vai Ah não mano Olha os macacos Não 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 aguento mais os macacos na minha vida Pior que eles vão começar a atacar um monte depois Olha lá, começou Puta putada Quem que ta reagando pra mim Quem que ta reagando pra mim Macaco É todo mundo essa porra É o macaco Macaco É A gente volta pro jogo pra carregar Para de puta ou não Tem qualquer outra coisa em que eu possa ligar Macaco Se eu vim ver o macaco eu tô pesado tem qualquer outra coisa que eu vim ver uma cara eu tô aqui ó tem três ali é um macaco macaco tem presença e eu vim ver uma cara não faz um sentido a gente gostar de baixo é um macaco macaco já chega de olhar tem qualquer outra coisa em que eu posso se eu vim ver uma cara o macaco macaco já chega de olhar o macaco tem qualquer outra coisa que eu posso se eu vim ver o macaco eu vim ver uma cara eu vim ver uma cara eu vim ver uma cara é o macaco macaco já chega de olhar o macaco tem qualquer outra coisa em que eu posso se eu vim ver uma cara não pode ser um macaco macaco já chega de olhar o macaco tem qualquer outra coisa em que ver um bom bem você deve, vocês me deixaram de olhar pra um macaco não você me salvou Ixi, errei os dois. Alô? Manqui. 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 Eu vim ver o macaco. Manqui. Manqui. É o macaco! Macaco! Já chega de olhada, macaco. Tem qualquer outra coisa em que eu posso... Não foi o alerta? Foi. Manqui. 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 Manqui Manqui. Manqui. Ainda bem que os cílios estão todos juntos, né? Mankey Ta cheio de mankey Simios Nunca vi tanto guri no lugar só Eu não consigo jogar ele nem fora Isso explica porque eu não to conseguindo andar ... ... Nossa Senhora, muito dano nesse Clem aqui Não tem um trem não pô, espinho Mag, a desvantagem não é por causa de peso eu acho Boa Não é por luz, é por peso Nossa Passou aqui na casa Urra, esse daí não passou nem perto aqui ainda bem Sim, cara, um meteoro? X- O bicho ta com o ruim do super man, né? Vamo conhecer um reto na pedra, né? X- Aham, velho, pior que tiro, né? 1- O que que tiro foi isso que tamo? 1- O difícil. Eu acho muito mais os dois machadinhos, um machadinho. Tá arremessando machado na cara do bicho? Nossa! Tá lá? Eu tô com pena da lua. Espera até o próximo. Vai tomar um banho ali. Deixa o burilo, deixa o burilo, não mata o burilo, vacila. Ele tá curtindo o momento dele. Eu prefiro o machado. Se matar o burilo, vacila. Não, Heorling. Heorling, vai lá. Heorling, não faça isso. Heorling, ele tá só tomando banho. Por favor, Heorling, pense no seu amigo de vida. Tá. Errei. Meu deus. Aí azedou a minha marmita aqui. Eu vim ver. Tem visão em penumbra. Os sapos não tem visão em penumbra. É um macaco! Macaco! Tá todo mundo errando. Tem qualquer outra coisa em que eu posso. Macaco! Morro! Ué, pulou no espinho. Aí é bom, hein. Aí jogou o que sabe. Relax, cara, anda aí. Ele caiu, ele caiu. Tadinho. Tá no seu turno ainda, amigo. Pensa bem. Ele pulou morto. Ele pulou morto. Ué, ele tá morto ou não tá morto? É, o gorila destruiu a nossa. Cara... E aí? O cara sumiu. O bicho sumiu, mano. É, o gorila destruiu a nossa. Mas o loot ficou ali, ó. É... Perdi tudo. Importa o loot. Ué, eu acho que esse encontro não bugou de novo. O que bugou de novo, cara? Tem três lá em cima. Conta quantos macaco? Três. Ué, onde temos? Tem um tomando área ali, ó. Um na água. Dois aqui, ó. Aperta alt que você consegue ver, pô. É, esqueci. Segura o alt que daí ele mostra a barra. You show me, monkey. Monkey. Então, né tio? Tô falando aqui que quer matar um macaco, velho. Como você faz se você andar 5 e tá tomando 2 de menos distância? Vem pra cá, ó. E se mata, sabe? De que nem eu, velho. Porque eu tô também nessa. Mas... Tá todo mundo, menos eu. Monkey... É, o gorilas tem uma off, reverso. É, eu não consigo subir a rampa. Mano, se você demorar muito, aquele gorilão vai morrer afogado, velho. A cara deita dentro da perna. Melhor aí. Ih, tomei uma, hein. Eu tomei um frio. Não. Se quiser ir pra cima desses daqui, eu tento matar isso. Não faça isso. Eu to tentando sumir aí. Depois que eu subi, eu vejo que foi. Deixa eu morrer e tá só com o amor. Bo, 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 bo. Ou ele me mata. Calma. Nossa senhora. Receba. Eu acho que é mais provável ir. Que é só a gente tomar banho. Você vê que ele foi ali pegar uma pedra especial molhada pra arremessar na sua cara. Sim. É aquela cheia de lama pra te deixar tudo molhado. Cheia de musgo. Grudento. Indorento. Toma ali. Ainda bem que matou. Deixa eu me proteger lá embaixo, porque senão... Tá com 19 de vida, tá vivaço, velho. Mas eu não quero levar Donator. Prefiro que você leve Donator. Nossa. Esse passou aqui perto. É um pássaro. É um avião. Chegou indo. Que isso cara. Falando que o meu urso não presta. Aí é foda. Tá com desvantagem aqui. Tá escuro. Não. Acabou o feijão? Que pesadinha. O Matheus com a inveja do urso vai vir pra cá também E eu não tenho mais um turno que eu não consigo fazer Isso vem na minha direção, me poupem de ter que ir até aí Macacos unidos fortes Boa Esse combate eu fiz incríveis zero, zero acertos, de todas as ações que eu fiz Parabéns, eu errei tudo também Vamos lá Helny, se redima Helny é o único que não tá com peso acima e é o que eu colo pior de iniciativa Pois então A missão da área é missão cumprida É porra Eu vou deixar pra vocês Tira os espinhos fazendo favor Você jogou os machado fora Tá aqui teus machado Lua Eu tô pesado Jogaram 50 ração no meu colo aqui E eu tô cheio dos com ouro pra vender Será que a luz pula? A luz pula Ela pula ainda Ele recupera com o descanso completo Ele pegou a minha vida Peraí Tem que pegar umas coisas aqui Da outra vez que a gente descansou aqui e não recuperou É porque a gente não tinha ração Por isso que ele não recuperou Não conta como descansa se você não tiver ração Tá, pode ir agora Eu acho que pode Deixa só ela recuperar as coisas dela lá Eu tenho uma luz dançarina aqui ó Eu tô com coisa pra caralho Ó, como que muda a munição que você vai usar? Lá em cima tem a algebeira Aperta aí São os dois slots lá de cima Ah, ok E o sol laço da caixa? Sério? Uhum Acho que é porque você tava mexendo no inventário Não tava? Tava com o inventário aberto Eu acho que tava aberto Não, tinha fechado Aí é fácil Não é só chegar na cidade salvar e parar Sim Eu não sei que tem uma batalha Entrada da cidade sim Aí sim, amigos Muito obrigado pelo jogo Foi muito maneiro, cara Boa time Salvar Valeu aí Tchau Tchau